Escolher o Rachel, eu pensei em não escolher o Rachel, porque eu era apaixonada demais, toda vez que a gente faz uma pesquisa, a gente precisa ter uma dose de paixão, mas não uma overdose, quer dizer, a gente teria que ter um certo, eu precisava de um certo distanciamento, que fui aprendendo durante o tempo de trabalho em pesquisa para poder me debruçar nesse autor, e foi ele também que fez me aproximar, o pensamento judaico me fez me aproximar da Andrea, além de outros campos de pesquisa que a gente tem em comum, tanto é que a gente tem um grupo junto, mas o Rachel foi um daqueles pensadores que além de apaixonante, ele parece trazer para nós uma prática, uma chamada a ação prática, uma ação ética no mundo, e isso me pareceu muito importante, além de ele servir para uma compreensão melhor sobre o pensamento judeu, sobre a filosofia judaica, e funcionar como um pensador duro a partir da sua própria experiência religiosa, duro que eu digo assim, ele faz a gente se confrontar com uma certa rigidez neste pensado intelectual, a partir de uma experiência, que é a experiência dele no mundo, como um judeu, como um rabino de tradição racídica, e que de certa forma confrontava com aquelas categorias do pensador religioso, aquelas categorias que ele obrigatoriamente precisou não só criar, como ampliar, para confrontar a sua existência como um judeu no mundo pré-guerra, durante a guerra e pós-guerra. Vamos lá, vamos lá. E eu acho, a gente estudou o Heschel por todas essas, enfim, por todas essas razões, ah, gente, desculpa, eu coloquei para gravar antes de falar, porque a gente vai disponibilizar isso não sei quando, mas no Aflates, no nosso portal, tá bom? Não se preocupem, ok? A gente não faz gravações, enfim, a gente não coloca em outros locais, por enquanto. Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de dar uma boa notícia para vocês, falando da filosofia judaica e Abraham Joshua Heschel. Abraham Joshua Heschel, infelizmente, tem pouca coisa traduzida. Então, para quem não lê inglês, ou para quem não lê espanhol, ou alemão, enfim, não é meu caso, mas a gente tem poucas coisas traduzidas do Heschel. Nós temos o livro O Shabat, traduzido, temos Deus em busca do homem, que é uma edição da Paulinas, da década de 70, que está absolutamente esgotada e que eu sempre... Totalmente esgotada. Totalmente esgotada, não se acha mais em nenhum lugar. Quem tiver, eu sempre coloco nos nossos encontros, pode vender e comprar um carro, por exemplo, tá certo? A edição em português. E a boa notícia que eu quero dar é a seguinte. A comunidade Shalom, uma comunidade judaica aqui de São Paulo, há 20 anos, mais precisamente há 21 anos, mais ou menos 20, 20 anos, publicou uma coletânea de ensaios do Heschel chamada O Último dos Profetas. Esta coletânea de ensaios do Heschel, ela é basicamente de três livros dele, que são livros ensaísticos, que são esses livros aqui. Insecurity of Freedom, A Insegurança da Liberdade, um texto de Israel, O Eco da Modernidade, e um texto do maravilhoso, e vários textos, desculpa, do maravilhoso Grandeza Moral e Audácia Espiritual, que são os termos que o Heschel usava. Além disso, tem uma introdução da própria Susana Heschel, filha dele, que esteve no labor conosco agora esse ano, e uma introdução de um dos discípulos do Heschel, e outro prefácio, introdução, de um dos discípulos do Heschel, o Rabino Marshall Meyer, americano, mas que teve uma importante atuação em Buenos Aires, principalmente na ditadura argentina. Bom, muito bem, esse livro também está esgotado e tem alguns problemas de tradução dos nomes, das categorias que o Heschel fala, como eu e a Cris vamos falar. Numa linda iniciativa da Comunidade Shalom, esse livro está sendo reeditado, revisado, e a gente vai fazer o lançamento dele ainda esse semestre, aqui no Labô, junto com a Comunidade Shalom, e além desses 20 textos, vai ser adicionado mais um texto sobre o dia do Yom Kippur, vai ter mais um prefácio do professor Luiz Felipe Pondé, e um texto muito especial da Suzana Heschel, que chegou ontem, tá, gente? Suzana Heschel escreveu para a gente, então, eu estou dizendo isso porque a gente está trabalhando em conjunto, Suzana Heschel escreveu ontem um texto e esse livro vai ser reeditado, então fiquem muito ligados nas redes do Labô, porque a gente provavelmente vai fazer vários eventos, até Clube do Livro, com essas iniciativas. E vamos lá, desculpa essa tanta falação, mas eu precisava dar essa boa notícia logo, porque eu estou atacada com essa boa notícia, gente, eu estou trabalhando nisso com o Rabino Adrian há algum tempo nisso e a gente está muito feliz. Heschel nasceu na Polônia, em 1907, e faleceu nos Estados Unidos em 1972. Se a gente pensou, se a gente pensar em história judaica ontem, ontem, nosso absoluto contemporâneo, temos registros dele falando na internet, temos registros de várias fotos, aliás, uma das fotos, para mim, mais importante do século XX, é Heschel caminhando com o Dr. Martin Luther King, que era um dos seus melhores amigos. O Heschel nasce numa família racídica, quer dizer, de uma descendência mística, ortodoxa, dentro do judaísmo, na cidade de Varsóvia, em 11 de janeiro de 1907. Ele teve um estudo absolutamente formal dentro do judaísmo, o que a gente chama de estudo formal, para se tornar o Rabino, para se tornar um líder religioso, um erudito e tudo mais. Heschel começou com entre 3 e 4 anos, e começou a estudar Talmud com 8 anos de idade, mas alguns dias antes dele completar 10 anos, o pai dele falece, o pai dele morre, e aí a vida totalmente desestruturada da família. O Heschel, nessa educação dele, ele é batizado, vamos dizer assim, não tem isso no judaísmo, mas enfim, o nome dele também é em homenagem a outros antepassados que foram grandes rabinos na Europa. Só para vocês terem uma noção, em 1917, os judeus eram 41% de Varsóvia. A gente sabe que na Segunda Guerra, um terço da população judaica da Europa foi dizimada, e isso nunca, absolutamente nunca, foi reposto e nem será. Então, isso é interessante da gente notar, principalmente nos dias de hoje. Ele começa... O que é muito importante, Cris, é que o Heschel, além da sua educação judaica, ele tem o pé no mundo real. Ele tem o pé... Ele tem uma educação preocupada com o mundo secular também. E é isso que o torna muito distinto de vários pensadores e vários acadêmicos, e vários rabinos, obviamente. Quer dizer, a preocupação com a política, com outras questões, além do estudo da Torá, além do estudo do Talmud. Ele se preocupa realmente com a filosofia judaica, da ação e do agir no mundo, independente de quem seja o seu vizinho, seja ele judeu ou não, seja ele seu amigo ou não, mas a preocupação com qualquer ser humano. Isso é muito importante dentro do pensamento do Heschel. Eu acho que, para completar isso, André, acho que a gente já podia trazer aqui a ideia de que, para o Heschel, a importância de não se omitir com essa ação no mundo era fundamental. Isso vem da própria experiência. A experiência de passar pela guerra, a experiência de passar pelo holocausto é uma experiência que indaga ele da própria história. Então, esse lugar, ele sempre lembra que a omissão faz muito mais mal do que uma ação errada. Então, que você, de algum modo, para respeitar o humano, que para ele era precioso, porque a imagem e semelhança de Deus, é fundamental que você não deixe de agir. Claro que a ação no mundo tem a necessidade da reflexão. Então, ele tem outros três pontos, que é a preocupação no mundo, a presença de Deus, o estudo da Torá, ou mesmo o estudo acadêmico. Os dois, para ele, são importantes. Um com referência. O estudo da Torá é fundamental, embora você também tenha o estudo acadêmico. e a ação no mundo e a reflexão ética. Então, está sempre nesses três pontos, a ação e ética, a ciência e o estudo, e a presença de Deus. Então, esses três pontos são fundamentais para olhar para essa necessidade de você não se omitir, porque ele fala dessa omissão, que é tão prejudicial, que ela mata milhares e milhares de pessoas. E essa é uma experiência que traz. E é isso que faz com que ele, por respeito e por ter essa consideração, não, como o rabino que é, e por toda a sua influência da tradição, ele está sempre muito preocupado entre o que que o... como, numa frase dele, o respeito por Deus envolve o respeito pelo homem. Então, este será o tempo inteiro o que vai deixar ele vivo para se preocupar com todos esses elementos que a própria Andréia estava citando aí. O Heschel, ele começa... ele teve uma carreira acadêmica, e isso é muito interessante. Então, quer dizer, ele teve... começou na Europa e, obviamente, teve que fugir da Europa e terminou, enfim, viveu toda a sua vida ministrando aulas no Jewish Theological Seminary em Nova York. Ele começa essa carreira oficialmente em 1928, na Faculdade de Filosofia da Universidade de Berlim, mas, mais uma vez, sempre essa vida dele acadêmica equilibrada junto com a vida religiosa, equilibrada junto com a vida fora da academia, essa vida cultural. O Heschel, ele defende a sua vocação como filósofo da religião. Quando ele estava para defender a sua tese de doutorado sobre a consciência profética, que ele dizia que inaugurou a missão de vida dele, que era manter um jeito judaico de pensar, para ganhar o título de doutor, isso foi em 1933, ele precisava publicar 200 cópias da dissertação. E, sem esse título, ele não tinha como obter um visto para fugir da Alemanha. Somente depois de... Ele conseguiu isso só depois. A tese dele de doutorado é o que a gente chama do livro, o Leandro já colocou nos comentários, Os Profetas. Os Profetas, ele não tem tradução em português, acho que tem tradução em espanhol, ou Cris, será? Alguém? Não sei. Mas The Profetas é o resultado que ele conseguiu publicar só anos depois essa tese. Quando ele... Ele tem... Ele saindo dos Estados Unidos, ele tem uma breve passagem por Londres, ele chega em 1939, ele diz, eu cheguei em Londres seis semanas antes do desastre acontecer. De Londres, ele vai... Ele embarca para os Estados Unidos e ele chega em março de 1940 e vai dar aula, inicialmente, em Cincinnati, que é na Hebrew Union College, para depois ser transferido para o Jewish Theological Seminary. Uma das frases dele sobre a tragédia e, enfim, da esperança que ele mantinha e que a Susana Heschel sempre fala isso, que é proibido entrar em desespero, ele falava o seguinte, esta é a nossa verdadeira tarefa. In the darkest night, na noite mais escura, ter certeza que vem um amanhecer, to be certain of the dawn, certain of the power, certeza de termos o poder, to turn a curse into a blessing, tornar um curse, que eu esqueci a palavra, into a blessing, e turn agony into a song, transformar a agonia numa canção. O Heschel tinha uma linguagem absoluta... Maldição, obrigada, Flavinha, a pessoa não está conseguindo raciocinar em duas línguas hoje. O Heschel tem uma linguagem, o que é muito interessante para quem já leu, absolutamente poética, porque ele era um poeta. Ele tem um livro publicado com as poesias dele, em índice traduzido para o inglês. Então, quer dizer, não é só a linguagem poética, metafórica que ele usava nos seus textos até acadêmicos, mas ele usava isso como uma poesia, na sua própria poesia. A família toda dele desnecessário dizer, dizimada na Segunda Guerra e ele sempre dividido. A divisão na vida do Heschel, a polaridade na vida do Heschel é inerente à polaridade da vida judaica, porque ele tinha duas maneiras de pensar, né, Cris? O Baal Shem Tov e o Kotskereb. O que que quer dizer isso, Cris? Então, essa polaridade, ele foi formado nessa polaridade, eu acho que essa polaridade acompanha a vida dele em vários campos. Eu vou aproveitar até essa deixa para começar com isso, com a experiência do racidismo, né? Um que se apresenta mais como misericórdia e graça, que é o do Baal Shem Tov, e mais otimista com a presença, que reconhece a presença divina, a Shekinah, no mundo, né? E a outra, que é o Kotser, que de certa forma estaria o exílio da Shekinah, né? Uma visão um pouco mais pessimista, ansiando por uma justiça. As duas, né, elas vão se contrapor. Existe um livro, Passion for Two, que também não tem tradução, né? Essa paixão, esse apaixonamento, essa verdade, né? Ele vai falar muito dessa experiência com o Baal Shem Tov, como esse racidismo que é embebedado pela graça e que se revela em muito otimismo e numa relação com Deus quase imanente, embora se reconheça ele transcendente. e a experiência com o Kotser mais fechado, um pouco mais pessimista, numa ênfase ao abismo entre a relação entre Deus e o humano. E isso, de certa forma, não um abismo que não pudesse ser atravessado, poderia sim, mas apenas a partir do coração para Deus. E aí, nesse movimento, ele vai aproximar, para essa compreensão do Kotser, ele vai aproximar com um pensador cristão, Soren Kierkegaard, que vai ser para ele um exemplo, uma referência do mundo cristão para ele, para se compreender o que ele tinha aprendido deste outro aspecto, daquele que o Hebe Kotser trouxe para ele. Esta formação do Heschel, ela vai continuar desde as suas primeiras reflexões, porque ele também vai trazer alguma coisa interessante dentro da tradição judaica, que é o estudo do Talmud, mas que antes era voltado para o religioso, para a literatura, e ele vai elevar esse estudo também para entrar num debate, numa forma de auxiliar a compreensão e enriquecer uma filosofia do judaísmo, uma filosofia que pudesse pensar a partir dessa presença divina, que para ele é importante. Então, ele vai estar o tempo inteiro, essa outra questão, ele vai entrar na Universidade de Berlim, como disse a Andréia, também observando, não só o mundo, mas também observando os seus pensadores, os pensadores no qual ele vai beber toda a compreensão acadêmica dele e a filosofia que ele vai aprender, e ele até tem uma frase interessante, ele reconhece a honestidade intelectual dos seus professores, do mundo acadêmico, ele percebe a própria ansiedade no mundo, em tentar compreender a sua própria existência, a existência do homem, a condição, mas era difícil para ele tentar coletar a própria preocupação dele para os professores, é como se tivesse aí também um abismo no qual ele precisava atravessar. De algum modo, ele disse que o problema para os professores dele era como ser bom, e no caso do Heschel, o problema para ele era como ser santo. Esta diferença vai alimentar muito e vai levar com outro colega, que ele vai ter contato desde este período acadêmico e nesta saída, nessa saída para Londres e ter que sair de Berlim e todo esse trabalho para publicar a tese dele, nesse meio tempo, ele é chamado por Martin Buber para dirigir a Casa Livre de Estudos Judaicos, um lugar extremamente importante, onde se carrega o foco, a preocupação, era ensinar o judaísmo para o judeu contemporâneo. A assimilação naquele momento era grande, o distanciamento do conhecimento judaico também, então o Heschel também está preocupado, se ele tem dentro da academia um lugar que é difícil de fazer escuta para aquilo que ele ansiava, que era necessário ele ter uma ferramenta para compreender, quando ele sai para o mundo da comunidade, ele está percebendo com as mudanças do mundo o distanciamento desse judeu da sua própria tradição, da sua memória, daquela prática vivida. Essa era uma preocupação, não só dele, como do próprio Rosenzweig também e o Buber também, de algum modo está aí, a gente tem uma série de nomes importantes que vão compor esta casa, que é colocar a ideia, a meta da Le House, era colocar o judeu moderno frente à tradição textual judaica, na linguagem original, é assim dar boa educação, ferramentas para que esse judeu pudesse retornar tradição a fechovar, retornar. E essa ideia do retorno à tradição é uma ideia muito importante para vários pensadores judeus, porque ele tem que se haver nesses dois mundos também. Aí vem uma outra polaridade que o Heschel é extremamente importante, dentro da compreensão de toda a tradição e dialogar com essa modernidade que estava avançando e que seduzia com a assimilação e ele queria mostrar essa riqueza. Essa riqueza, a Andrea citou, ela não aparece só através da sua filosofia, da sua prática, da sua busca de fazer essa pedagogia sobre o próprio judaísmo, a sua tese acadêmica sobre os profetas, onde ele quer compreender, como ele diz, ele constrange, ele pressiona para saber o que o profeta sente, da onde ele fala, como é que é, como é que se dá aquela experiência do profeta, que também é aquele que é escolhido para trazer essa mensagem divina em relação ao mundo. Então, aí também temos uma outra polaridade. Ele quer compreender como o ser em presença de Deus e a relação com o mundo, como ela se dá. E é o profeta que ensina ele como é que isso se opera no mundo. E é por isso que ele vai estabelecer uma série de categorias para a compreensão da existência, da profecia, da presença do patos divino, que é uma outra categoria que ele usa aí para mostrar essa presença da profecia no mundo, onde o profeta é usado para mostrar, para colocar esse conhecimento no mundo, dessa presença divina e, a partir disso, transformar o que no mundo está saindo fora da busca que Deus faz pelo homem, que essa é uma outra fala. Até eu ia dizer que tem um outro livro traduzido, que é O Homem Não Está Só, que se o dela vale um carro, esse aqui talvez possa valer aí uma viagem. Ah, uma viagem. Não, não, ele vale um pouco menos. Pouco menos, é verdade. Esse vale um pouco menos. Deus em Buscador, ele vale um pouco menos. O dela é, sei lá, qual seria o carro. Aqui é um de valor um pouco menor, né? Mas é difícil de conseguir. A Andréia comprou aquele e eu, esse daqui, acabou. A gente não comprou mais. E isso faz dez anos. Isso faz dez anos. Isso no preço que não era o carro, né? Não, não. Que não era o carro. Na época, eu lembro, era setenta reais, tá, gente? Eu lembro disso. É, eu acho que eu comprei um pouco antes, era um pouco mais barato. Eu estou falando que o meu não é um carro, é meio carro. Meio carro. A Cris estava falando de uma coisa importantíssima que foi a ideia do Buber, do Rosenzweig, que, aliás, o doutor Luiz Bueno está aqui, vai dar aula sobre Rosenzweig no futuro próximo, e do Heschel, da Escola de Altos Estudos, é o que deu origem ao Labo também, né, gente? Porque é isso que a gente estava em mente, que o Luiz Felipe Pondé estava em mente quando raciocinou todas essas nossas ideias do Labo. Essas categorias que a Cris fala do Heschel, das polaridades, antes de eu falar dessas categorias, enfim, deixa eu falar das polaridades. O Heschel, eu acho que tem uma, ele, enfim, tem uma biografia dele que foi feita no ano passado, foi lançada no ano passado, somente em inglês, e vai ser lançada outra biografia em outubro desse ano, que é muito, que, enfim, promete ser muito interessante. Também, os principais, alguns escritos foram reunidos, para quem quiser ter uma introdução básica também dos escritos dele, foi lançado em inglês, O Thunder in the Soul, To Be Known by God, que são alguns escritos básicos com uma coletânea de vários livros dele. Ele dizia dessa divisão, dessa polaridade que a gente vive entre a fé e a angústia, entre o amor a Deus e a repulsa à apatia humana, à fraqueza moral e ao mal deliberado. E eu sempre, em todas as nossas aulas e eu acho que ele faz um resumo de algumas questões judaicas, antes da gente entrar nessas categorias, no livro Deus em busca do homem, God in search of man, que ele fala da polaridade do judaísmo de uma forma muito clara. E quando se entende isso, eu acho que se entende a essência do que ele quer dizer. Ele fala o seguinte, desculpa quem já ouviu a gente falar isso, mas eu acho que isso é essencial para a gente entender aqui mais uma vez. O pensamento e a vida judaico só podem ser adequadamente compreendidos em termos de um padrão dialético que contém a propriedades opostas e contrastantes, é só assim que a gente entende o judaísmo, como em um imã cujas propriedades, cujas extremidades, desculpa, têm qualidades magnéticas opostas. estes termos são opostos um ao outro e exemplificam uma polaridade que existe bem no âmago do judaísmo. E o que é isso? E aí ele vai dando os exemplos. A polaridade de ideias, de eventos, de mitzvah e de pecado, de kavanah e obra, de regularidade e espontaneidade, da uniformidade e da individualidade, da lei e da natureza humana, da palavra e daquilo que está além das palavras, da indagação do homem por Deus e da busca de Deus pelo homem. Tomados abstratamente, todos esses termos parecem ser mutuamente exclusivos, não obstante, na vida atual, eles envolvem um ao outro. A separação dos dois é fatal para ambos. Então, quer dizer, viver o judaísmo para Heschel, o judaísmo para ele, é exatamente essa polaridade e esse conflito de ideias, como a Cris disse, como ele falava em ele mesmo, ele dizia assim, eu não tinha escolha, o meu coração estava em Medziboz, que é uma cidade na Polônia, onde nasceu o Balchemtov, e minha mente em Kotsk, do Rabino Kotsk, hoje também na Polônia. Quer dizer, sempre nesse momento de tensão. Essas categorias que a Cris começou a falar, é muito interessante da gente dizer, o Heschel pensava nisso e assim a gente raciocina. A questão... Eu acho que, só completando, como vocês observam, ele apresenta isso teoricamente, ele vive isso, e isso está ligado com o fato dele ter levado, tirado o estudo do Talmud da literatura e trazer para a filosofia para fazer essa conversa. O inacessível Talmud vai colocar as reflexões e questões em seu próprio tempo. Esse é o lugar que ele encontra para trazer este judeu para este retorno à tradição, quando ele consegue apresentar esse inacessível Talmud, esse conhecimento, fixado, suas questões, suas reflexões no tempo. E é inspirado justamente na questão do tempo, que é este eterno na temporalidade que também vai fazer parte de como ele reconhece a existência. Essa polaridade está presente na tradição dele e no modo como ele opera a filosofia dele e é a partir do próprio conhecimento da tradição da qual ele faz parte. Ele publicou um artigo que ele introduziu essas noções que ele dizia, um artigo chamado The Holy Dimension, A Dimensão Sagrada, publicado no Journal of Religion da Universidade de Chicago. E lá ele introduziu a noção fundamental de radical amazement, que a gente poderia traduzir por assombro radical. Um choque mental que começa com uma transformação do pensamento religioso, o que ele chama em inglês de wonder, W-O-N-D-E-R e O-A-W-E. Vários autores traduzem esses dois termos do Heschel de diferentes maneiras. A gente opta aqui por falar de wonder como o maravilhamento e O pode ser o sentido de reverência, de temor a Deus. E aí ele introduz. ele explica que uma fenomenologia de wonder e de awe, do maravilhamento e da reverência, poderiam nos convencer que Deus está próximo. Enquanto penetramos na consciência do homem piedoso, podemos conceber a realidade por trás disso. Deus está em busca do homem. E é isso que a Cris falou e eu vou pedir para ela retomar essa questão da proximidade com Deus. O que ele quer dizer com o Deus em busca do homem? Ele diz que a nossa a nossa a oração é um modo de tornar Deus presente no mundo. Então, de alguma forma, não só preocupado com este ser humano, Deus está de fato em busca. E como? Ele olha para a tradução, ele olha para a narrativa dele, para a narrativa própria, para o conhecimento religioso que ele tem e percebe que a Bíblia trata, sim, de uma antropologia de Deus. Mostra como esse Deus busca, como ele, o próprio homem é a imagem e semelhança para dar testemunho deste Deus no mundo. E que isso tem um significado, como eu disse, de revelar essa presença e a grandiosidade e a importância e o respeito para este homem que é a sua imagem e semelhança. Então, se a gente tem de diferença nessa ideia e o fato de ser perene, pó, há em nós algo de muito desconhecido que o próprio Heschel comenta num texto belíssimo, que a Andréia vai lembrar aqui que ele fala sobre a morte, há nesta imagem algo tão desconhecido em nós que é a própria imagem de Deus, que é daqui que essa essência supostamente seria capaz não só de atravessar o abismo desta distância, mas também de se revelar essa presença num mundo a partir de determinadas categorias que ele estabelece através do estudo dos profetas. E por isso que ele sempre diz que Deus está em toda parte, que a sua presença está em toda parte. Um dos poemas dele inclusive mostra um lindo poema onde ele faz Deus me persegue, entra nos bondes, nos cafés, vai por aí afora, é muito bonito este poema. E ele vai seguindo e essa perseguição, essa busca demanda de nós algumas categorias para poder fazer essa escuta. Essas categorias ele observa dos profetas e é a partir deles que ele começa a trabalhar este maravilhamento. Esse maravilhamento ele toma não só como assunto um pouco diferente da ideia de reverência porque ele toma da ideia de filosofia. Filosofar em princípio significa se maravilhar com este mundo que é mistério e que se apresenta aí para você. E a partir desta apresentação você se indaga isso é fazer filosofia. O que é isso? Toda filosofia inicia pela admiração num correlato ele vai buscar esse maravilhamento também para essa compreensão do mistério da existência de quem somos nós e aí ele segue para outras origens quer dizer como conhecer esse Deus ou como perceber a presença dele na nossa vida. E aí ele vai trazer uma série de de conceitos como o insight a Andrea começou a falar de alguns o mistério o milagre a reverência que é esse temor o sublime e a glória essas definições que vão mostrando que de fato essa presença é sentida é experimentada em pequenas coisas e uma das ideias básicas é que ele já traz a ideia de que Deus é uma suposição ontológica isto é a vida por si só já é o mistério portanto o mistério e o milagre caminham juntos na percepção de que esta vida essa existência é uma dádiva e por ser uma dádiva também inspira uma dívida né você tem uma resposta da Deus busca o homem mas o homem tem uma resposta da ele pode não dar ele pode simplesmente se esconder ou de algum modo né ele está trabalhando aqui com a própria narrativa né de algum modo está alienado dessa resposta só que ele vai dizer que algo a gente percebe diante dessa presença que nos é exigido né a presença é que algo é esse somos exigidos a admirar a respeitar a pensar e a viver de um modo que seja compatível com a grandeza e o mistério a existência a dizer é um mistério e aí ele torna o mistério uma categoria de pensamento pra poder pensar essa forma dessa relação essa compreensão por isso que ele vai dizer que a religião né a própria tradição o exercício dessa religião é uma resposta um mistério e a fé é a certeza de que há um sentido além do mistério a fé eu coloquei aqui o nome do livro do poemas em inglês do Heschel é The Ineffable Name of God que é a coletânea de poemas dele eu nunca vi poemas dele traduzidos aliás eu já vi poemas dele traduzidos mas não em livro tá alguns artigos que algumas pessoas traduziram alguns poemas só essa questão da fé que a Cris disse ela é essencial também pra gente fazer uma diferenciação do que é a fé no judaísmo e o que é a fé de outras religiões a fé no judaísmo é uma fé da lembrança do que aconteceu com os nossos antepassados a fé é a memória to have faith is to remember eu sempre deixo aqui ter fé é lembrar no judaísmo o que é muito importante não está o judaísmo ele não deixou e não deixou vamos dizer assim construções para serem visitadas não estou falando do muro das lamentações claro mas assim o judaísmo não tem a sinagoga como lugar somente aliás somente um lugar de reza sinagoga é possível rezar em vários outros lugares o judaísmo a fé é a memória e o deus judaico a gente tem que lembrar não é o deus do amor é o deus da esperança é também mas enfim o deus judaico é o deus da história é o deus de Abrão Isaac e Jacó e Heschel é isso o Heschel diz isso muito claramente nos seus escritos a nossa obrigação é ser Abraão Isaac e Jacó é continuarmos isso isso é ter fé a fé judaica é uma fé da lembrança que aconteceu com os nossos antepassados isso quer dizer que a fé é memória que não está o judaísmo não está fundamentado em sinagogas terra ou tecnologia mas preocupada com a vida além do físico obviamente os profetas exaltam os atos sagrados fazendo um caminho ali continuando cronologicamente na vida do Heschel ele vai cada vez mais entrar não entrar mas fazer dos seus atos atos políticos ele tem um texto belíssimo nessa coletânea que eu falei para vocês que vai ser reeditada chamada No Religion is an Island nenhuma religião é uma ilha e ele foi fundamental para o diálogo interreligioso os melhores amigos de Heschel eram pastores e padres e outras pessoas de outras religiões e ele teve papel fundamental na política americana e também durante o concílio Vaticano II responsável por uma série de questões na década de 60 enfim a gente não precisa entrar nisso e aí a gente entra na convivência dele na política dele e na amizade dele com Dr. Martin Luther King né Cris exato eu vou só citar uma coisa para completar você antes de entrar com o Dr. King aqui porque eu acho que essa questão da fé que você falou e a retomada já está presente vou voltar a gente vai e volta né na vida do Heschel tentando trazer um pouco desse conhecimento eu sei que nós estamos abrindo aqui janelas né e são mesmo todo isso tem muito aprofundamento são vários livros como a Andrea disse tem todos traduzidos mas tem uma fala que ele tem para mostrar né quando ele escreve junto com Martin Buber né a importância da Le House e eu acho que aí ele resgata essa testemunho de fé que ele faz né dentro dessa configuração da memória né ele coloca o seguinte para afirmar sempre nos lembramos e recontamos para nós e para aqueles que virão aprender e ensinar é o que enche nossa consciência com o que está presente e passando por nós liga o passado com o futuro em nosso aprendizado o espírito renova a conexão com todos os tempos na Le House toda a realidade judaica se estende e a geração presente pelas mãos do passado e sustenta nessas mãos o futuro para guiá-lo que citar essa frase deste texto que ele faz com o Buber para mostrar a importância da Le House porque aí mostra claramente quanto é forte a necessidade de trazer este conhecimento todo para garantir não só a memória como a presença de Deus e responder aquilo que é exigido por ele como ele diz que a religião é essa resposta a Deus do que ele exige dessa busca e isso se traduz para ele também em ação no mundo como já falou e que fez com que o Heschel se envolvesse em questões políticas do seu tempo bastante importantes bom da frase que eu acho que eu já citei mais ou menos que ele diz que tudo que nos resta é ficar horrorizados com a perda do nosso senso de horror eu acho essa frase belíssima e acho que a gente devia mesmo ficar horrorizado muitas vezes com a perda de nosso senso de horror né e se o amor oferece diz ele uma resposta de como viver na verdade ele encontra uma resposta neste amor a questão de como pensar né e a partir disso que podemos dizer e alguns pensadores inclusive vão falar a mesma coisa que a perda pessoal e ele mesmo acho que afirma isso a perda pessoal que ele teve com o genocídio nazista né a descoberta né e a descoberta é uma descoberta de novo da própria experiência da própria vida dele né que a indiferença ao mal é o pior que o mal em si mesmo e o próprio estudo dos profetas faz com que ele se convença que ele precisa não se omitir das questões que vem é que aparecem para ele nessa famosa tem essa foto belíssima que a a a a a a a a a citou né é que ele marchando com o Arthur Luther King ele diz uma frase aí a 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 foto essa é uma foto muito conhecida talvez muito de vocês já tenham visto é só digitar no google que essa foto vai aparecer ela aparece porque há grandes nomes da linha de frente marchando com Arthur Luther King nessa marcha em Alabama quer dizer em defesa dos direitos cisvis dos negros né e ele tem um momento muito interessante que ele diz que durante a marcha ele sentiu como se as pernas dele estivessem rezando e essa experiência do o ação no mundo fruto de toda essa reflexão faz com que a própria ideia de oração de trazer a presença de Deus de atualizar a presença de Deus no mundo e ele compreender que a marcha é quase uma forma de oração mostra como ele estava colado no respeito e não só isso ele escreve ele faz uma uma carta para o presidente Kennedy na Casa Branca aonde ele afirma que as igrejas e as sinagogas falharam e por isso elas devem se arrepender e ele cita algo do tipo peço aos líderes religiosos que instituam um arrependimento nacional e um sacrifício pessoal deixe que os líderes religiosos doem parte de seu salário ao fundo para a habilitação e educação dos negros eu proponho que o senhor presidente declare estado de emergência moral um plano de ajuda aos negros está se tornando uma necessidade o momento pede por uma grandeza moral e uma audácia espiritual que é onde ele tira aonde sai o nome deste livro e desses ensaios que de fato né Andréia acho que você pode me corrigir porque você está em plena tradução deste livro mas de fato trata-se mesmo de textos que de algum modo né ampliam o que ele chama de grandeza moral a partir né do seu próprio judaísmo e desta forma né apontam na ação dele no mundo essa audácia espiritual né quer dizer porque vários textos ali vão mostrar como ele usa né a própria tradição o próprio conhecimento do judaísmo para fazer uma reflexão crítica de muito fundamento né tem uma capacidade no ética este pensamento dele né ele faz uma reflexão crítica daquilo que estamos vivendo desta modernidade ou do modo como estamos agindo não só com o outro com nós mesmos com toda nossa comunidade isso nem necessariamente citando Deus mas lembrando que a presença divina está em tudo isso né é o reflexo de tudo isso o Deus está presente quero Deus está presente o tempo todo a questão que ele fala né quer dizer assim o que é muito importante das pernas dele estarem rezando quando ele estava marchando com Martin Luther King é isso que ele estava dizendo assim no judaísmo a gente tem que santificar o tempo como ele diz no livro sobre o shabat não o lugar mas sim os atos que você está fazendo essa frase que a Cris falou a hora clama o que nos clama agora nesse momento nessa década de 60 nesse momento de luta pelos direitos civis alta grandeza moral e audácia espiritual é isso veio uma pergunta aqui nos comentários que o Leandro ia fazer depois mas eu vou embalar aqui para a gente ter tempo depois a questão assim o Heschel ele escrevia abertamente contra muitos líderes da comunidade judaica ele não era uma pessoa que era amada por todas e nada como foi também como foram também os profetas e muitas pessoas que não foram entendidas ao longo da história então quer dizer ele armou encrenca com muitos líderes certo comunitários porque ele falava claramente que muitas das sinagogas tinham morrido que ninguém mais queria que aqueles lugares eram absolutamente antiquados porque para que você precisa ir para a sinagoga ouvir discursos ele falava de plágio espiritual a Suzana Heschel sempre fala isso quando ela vai falar do pai dela ela fala assim ela fala assim o meu pai sempre falava do plágio espiritual o que ele quer dizer com plágio espiritual que o judaísmo deve ser vivido de acordo com a época que você está de acordo com as lutas que você tem que enfrentar naquele momento e era isso que ele fazia em relação ao concílio vaticano segundo ou em relação ele foi um fervoroso ativista contra a guerra do Vietnã contra a guerra do Vietnã e também falando sobre a questão dos direitos civis dos negros então quer dizer isso é atuar um judaísmo atuante no momento em que se está vivendo e não um plágio espiritual do que viveram aqueles 200 300 400 ou 500 anos e obviamente aí ele entrava em conflito também com muitos líderes racídicos isso é um fato isso era um fato quer dizer mas no judaísmo isso não é um problema vamos voltar à questão da polaridade quer dizer você tem essa questão quais lutas a Susana Heschel durante esses meses todos que ela vem ela vem escrevendo ela é uma pessoa muito ativa professora da Dartmouth College nos Estados Unidos ela fala assim se meu pai estivesse aqui hoje ele estaria lutando depois do momento do George Floyd por exemplo ele estaria nas ruas lutando contra todas esses crimes essas irregularidades e ela diz isso muito claramente então quer dizer isso a ideia de se cultivar um judaísmo como era no século X YZ e não no século XX Heschel consideraria isso como um plágio espiritual que era o termo que ele usava o que não significa não buscar há este conhecimento adquirido neste tempo claro para fazer essa reflexão crítica eu ia citar aqui a forma como ele usava isso tem um sentido dessa hora que é um texto que ele faz diante daquele tempo de insanidade do genocídio que ele fala e ele coloca a marca sobre os portões do mundo nos quais vivemos é o brasão dos demônios a marca de Caim na face do homem tem ofuscado a nossa semelhança de Deus nunca houve tanta culpa e angústia agonia e terror em nenhum outro momento a terra foi tão encharcada de sangue o semelhante acabou por se transformar em fantasma do mal monstruoso e estranho envergonhados e muito perturbados nos perguntamos quem é o responsável ele vai fazer isso justamente para trazer a responsabilidade para cada um de nós isso é importante por isso ele fala do sentido dessa hora num outro texto da terra do senhor ele diz assim nesta hora nós os vivos somos povos de Israel as tarefas iniciada pelos patriarcas e profetas e continuada em seus descendentes agora nos são confiadas nós somos ou os últimos judeus ou aqueles que entregarão todo o passado as próximas gerações nós perdemos ou enriqueceremos o legado das gerações ele de alguma forma apela inclusive para essa importância da própria comunidade e aí escapar do plágio não adianta você repetir ou não adianta você viver enquadrada em algo que não mais te diz respeito você precisa responder ao hoje aquilo que é endereçado a você e tem uma outra frase que eu acho bem forte depois posso abrir para discussão que é quando ele fala dessa responsabilidade ele chama você essa responsabilidade e de algum modo ele vai se dizer se envergonhado diante de vários cenários e comentar que estamos profanando a palavra de Deus ele diz o silêncio paira sobre a terra impiedosamente radiante o dia do senhor é um dia sem senhor que o fascismo não sirva de álibi para a nossa consciência fracassamos em lutar pelo direito pela justiça pelo bem como resultado devemos lutar contra o erro contra a injustiça contra o mal falhamos em oferecer sacrifícios no altar da paz agora devemos oferecer sacrifícios no altar da guerra e essa é uma das coisas que diz que vai levá-lo a dizer que a tragédia do homem né é é que muito na nossa história isso acho bem importante para todos nós pensarmos hoje atualiza o Heschel para nós a tragédia do homem na nossa história é a tragédia da indiferença eu acho que é uma boa fala para todos nós hoje porque eu tenho obrigado muito para que quase aqui no Brasil 600 mil mortos e no mundo inteiro tudo que nós estamos vivendo não se torne uma nova forma de banalidade banalidade do mal da própria vida a Suzana Heschel ontem nesse texto que vai ser publicado e eu traduzo aqui em primeira mão porque o texto vai ser publicado no livro ela fala o seguinte Cris que a gente falou hoje hoje viver com grandeza moral e audácia espiritual é um desafio profundo mas todos devemos começar praticando pequenos atos de coragem e verdade o que nós precisamos lembrar e o que o meu pai sempre enfatizou que o mal não é o clímax da história o mal nunca é o clímax da história a justiça se erguerá e prevalecerá no meio do desespero vamos encontrar esperança e inspiração no Heschel e no Dr. King nos seus ensinamentos e nas suas realizações não posso ler mais porque depois vou tomar bronca a questão é essa desses pequenos atos absolutamente necessários caminhando para o final cronologicamente porque a gente tem muitas perguntas o Leandro vai conduzir a gente para esses 20 minutos finais o Heschel na década de 60 também em virtude de toda essa política de todo esse engajamento que ele tinha ele foi ficando muito fragilizado de saúde ele envelheceu muito quer dizer ele teve muitos problemas de coração e tudo mais porque ele não era engajado ele não conseguia ser mais ou menos ele era totalmente engajado nessas questões humanitárias e políticas essas que a gente vem descrevendo e principalmente muito engajado no diálogo religioso era um dos principais amigos do Paul Tillich enfim Thomas Merton eu ia falar do Thomas Merton quer dizer de grandes personalidades religiosas do século 20 Thomas Merton é para quem não conhece um famoso abade trapista da Ordem de São Bento que tem um maravilhoso trabalho também uma obra riquíssima esse diálogo também é bem interessante bem e aí o que acontece também com o Rachel para quem tiver interesse eu sempre recomendo mas existe a tradução nas últimas semanas de vida ele dar uma entrevista para a televisão para o jornalista Carl Stern e fala sobre várias dessas questões que a gente discute e é muito interessante da gente ver o Rachel falando ali é muito bonito tudo isso eu recomendo que vocês procurem é só digitar no Google Rachel last interview vocês vão ver trechos dele falando então no final da década de 60 no começo da década de 70 ele começa já a sofrer várias questões de saúde problemas de coração e tudo mais e ele morre dormindo numa noite de shabat aos 65 anos de idade no dia 23 de dezembro de 1972 e a gente sabe no judaísmo você morrer dormindo principalmente numa noite de shabat ela é exclusiva para algumas pessoas especiais digamos assim aí a mística ficou completa a mística ficou completa é isso a gente podia ficar como vocês podem observar a gente podia ficar falando de Rachel horas e horas e horas vários livros eu e a Cris sempre voltamos nesse assunto então a gente nunca é um encerramento total mas a ideia desse curso dos pensadores judeus é fazer durante esses nove encontros essa pincelada esse bate-papo e também para a gente ouvir algumas perguntas quem sabe a gente vai dar a gente não a gente vai voltar com o Rachel Cris e eu e o livro e tudo mais ainda nesse semestre então aguardem muito obrigada agradeço demais a atenção de vocês acho que estamos abertos aqui para algumas poucas perguntas espero que a gente tenha contaminado com a nossa paixão vale a pena ler Abraão Josua Heschel principalmente nesses nossos tempos sobrios verdade Leandro com você meu querido tá bom agradeço também a vocês o Rachel era conhecido como o último dos profetas né e eu acho que a fala de vocês deixou isso muito claro como ele fala de Deus e ao mesmo tempo era um profeta no sentido pleno da palavra ou seja alguém que materializa aquilo que ele dizia temos muitos elogios tem gente aqui muito empolgada acho que vai ler Heschel a partir de hoje maravilha atingimos e a gente e a gente não ganha porcentagem em venda de livro nenhum é só paixão mesmo vocês veem como são as coisas e muita gente pediu as citações que vocês fizeram vai ser difícil né mas realmente muito lindas e interessantes uma pergunta da Elaine Cuenca quais são as categorias para a compreensão da profecia são como etapas é um caminho de entendimento vai lá Cris não não são são apenas aquelas que a gente citou a ideia principalmente é você perceber que ele é portador do patos divino isto é uma forma de conseguir comunicar a presença de Deus no mundo né esta ideia o patos divino Elaine dá um trabalhão para a gente é aqui sei lá poucos minutos trabalhar com ele mas a grosso modo eu vou dizer que é esta é a categoria principal vou tentar resumir o seguinte entre o lá vamos nós com uma polaridade outra vez do Heschel né entre o pensamento no pensamento dele quando ele vai estudar os profetas ele entende que diante do conhecimento do mundo a especulação filosófica a especulação racional é possível isto significa há um pensamento conceitual que dá conta disso mas para estudar o pensamento religioso ou religioso aquele aquele que está envolvido nesta presença divina ele entende que é necessário um pensamento situacional então um é complementar do outro só que isso vai se abrir para tudo para estudar aí fazendo um paralelo o rosa espanhiano aqui para estudar homem, mundo e Deus né é necessário você compreender né a situação na qual aquele ser está envolvido então ele já aborda os profetas pensando nisso e aí ele vai partir para a ideia de todas aquelas categorias que a gente fala né de como ele se como esta presença você tem três caminhos que levam a Deus que aquela ideia da adoração culto ciência estudo e ação Deus é uma suposição antológica a partir a deste pensamento as duas origens desse pensamento religioso que é memória né que a gente falou aqui que vai se traduzir em fé e tudo mais e em site pessoal a ideia de mistério maravilhamento e tudo mais mas o principal termo o principal conceito nessa nessa filosofia que ele vai utilizar para conhecer este para abordar fenomenologicamente a situação e compreender a situação no qual o o o o o o profeta está envolvido é este conceito de é patos divino isto é o profeta é aquele que sabe né sabe o que Deus quer então a ideia central é a sensibilidade que o profeta tem para o mal né para a escuta do mal ele é marcado né o pensamento dele todo é marcado por essa sensibilidade e a sua experiência ela tem né como ideia central esse patos essa não é a essência de Deus mas sim aquilo que revela a presença de Deus através da sua própria mensagem o profeta é aquele que dá testemunho deste patos de Deus poderíamos traduzir como paixão eu prefiro às vezes pensar como presença e por isso esse termo se torna um pouquinho complicado né é o lugar onde se experimenta o encontro de Deus e o e o ser humano e é isso que o profeta testemunha é esta sensibilidade que ele tem é e para o resto acho que até usando falando o que o Leandro falou estou tentando ser rápida aqui mas para o resto a importância da gente é buscar compreender pensar sentir e responder e agir como um profeta tanto é que quando dizem para ele que ele é considerado o último dos profetas ele diz não 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 né se eu for digno de ser lembrado por um profeta eu já fiz o que eu devia fazer já fiz a minha parte já fiz a minha parte o principal é mais ou menos rapidamente é isso e o principal dos profetas não é exatamente o Heschel coloca o seguinte as coisas que mais horrorizavam os profetas eram as ocorrências diárias do mundo então isso transposto ao dia de hoje o profeta não era o sábio maravilhoso que não sofria muito pelo contrário era o sofredor era aquele que sentia a dor dos outros e por isso lutava pra pra essas questões inclusive ele diz não é o profeta que produz profecia ok é a profecia que produz o profeta é o inverso né e por isso que pra ele a preocupação de abordar fenomenologicamente este o profeta e conhecer a partir do pensamento situacional que ele tinha né o que que o que fazia essa presença ser tão clara esse patos divino né ser a referência dele é que é importante ok obrigado a Olivia pergunta se a gente vai disponibilizar depois ela chegou um pouquinho mais tarde a gente vai mas né a gente vai divulgar depois o Eduardo tinha perguntado sobre a relação do establishment racídico americano a Andrea respondeu a Cristiane pergunta qual o livro como começar a ler Hesh por onde eu acho que eu vou falar uma coisa pelo livro que nós vamos lançar o último dos profetas mas assim eu vou falar uma coisa não sei se a Cris concorda comigo que é o seguinte o Shabbat é o livro mais acessível do Hesh no sentido de acesso mesmo físico que é isso que a Cris está mostrando não acesso intelectual mas acessível qualquer lugar eu fiquei felicíssima porque estava na livraria da tarde semana passada ali exposto uma coisa maravilhosa aqui em São Paulo então quer dizer ele é muito acessível nesse sentido mas eu recomendaria que fossem lidos os ensaios dele antes o Deus em busca do homem eu acho que ele resume as ideias então eu começaria com Deus em busca do homem God in search of man em inglês é mais fácil de achar os ensaios do moral grandeur que a gente falou e esse em inglês mas uma coisa que a Cris e eu a gente sempre fala é que o Heschel sempre está revisitando os conceitos ele sempre volta nas suas ideias tá então por exemplo essas ideias de por exemplo de patos de Deus das categorias elas vão aparecer no insecurity of freedom no moral grandeur no Deus em busca do homem no homem não está só quer dizer esses conceitos vão e voltam a questão do Shabat é porque ele vai falar especificamente da santificação do tempo e ele não vai abrir para esses outros conceitos de outras coisas resumindo o Heschel tem 17 livros mais ou menos publicados se não me engano fora os artigos então tem 17 livros aí pra gente encarar tem o Torá o Heavenly Torá tem o Torá que foi depois o Torá dos Céus que é esse é o último que é pra ser lido porque é o mais complexo que é o gigante que foi colocado depois da morte dele mas eu acho que esses talvez o homem insegurança e liberdade freedom o que que é o homem não está só tá man is not alone tudo né aquelas vezes em tudo gente o homem não está só esse é o meu meio carro esse é o meio carro e entre Deus e o homem a gente se vocês digitarem Abraham Joshua Heschel gente vocês vão ver na Amazon ou qualquer listagem ali dos livros todos dele nas contracapas dos livros vocês também acham todos às vezes acham Passion for Truth Passion for Truth é enfim vocês vão achar todos esses ótimo obrigado a Solange falou que a gente está precisando de um Heschel para dizer as coisas que precisam ser ditas hoje sem dúvida também acho perguntaram que tipo de posicionamento ele tomaria nos problemas contemporâneos acho que vocês passaram por aí né sim e eu para fechar uma pergunta aqui talvez um pouco técnica do Isaías se a noção de graça no Heschel é a mesma que a cristã de favor e merecido ou se tem outra conotação Cris essa é com você de graça ou glória é porque graça não a gente não não trabalha com graça né ó graça no caso dele vamos dizer assim se tem algo gratuito ou dado ou presente já é a própria vida por isso é tão precioso que a gente vai fazer com ela que é uma coisa muito forte na tradição judaica no pensamento da vida eu acho que a gente encontra isso a existência é de fato algo precioso é uma grata por isso ele fala que é uma dádiva e uma dívida porque o que você vai fazer com ela também né para representar essa presença divina é importante então não agora a ideia de graça não tem se eu tivesse eu tenho feito falado um pouco com a o Luiz está falando talvez a noção mais próxima de graça seria de misericórdia boa é mas eu eu acho que sim Luiz acho que sem dúvida mas dentro das categorias que a gente citou essa ideia não acho que tem essa ideia da misericórdia que poderia ser mais próximo no H presenha graça da divina a chequina eu acho que nós estamos falando de um outro lugar que a presença divina é um pouco diferente dessa ideia de graça eu acho que eu concordo com o Luiz que seria mais misericórdia misericórdia sim e aqui a chequina para ele é a presença divina ou a própria ausência da chequina ou a distância dela que ele vai que seria um pouco essa posição mais pessimista pessimista do Kotser ou a mais otimista do Balsentow que a lida com essa presença divina né agora tinha uma outra fala mas passou aqui por mim e foi embora talvez porque devesse ir embora mesmo né ah sim o que eu aproximo mais talvez seja a ideia de reverência eu estava discutindo isso com o Andréia um pouco antes de entrar de reverência e temor porque ele tem uma aproximação do Kierkegaard que parece dialogar bastante essas ideias de reverência temor é algo que eu estou pensando comecei a pensar aí a partir da tradução da Andréia vou esperar aí o livro sair para poder aprofundar por causa desse diálogo que ele tem com esse lado mais Kotser dele né e todo o aprendizado dessa dessa discussão sobre a possibilidade de imanência de Deus e uma discussão que ele até tem com o Buber também mas é algo ainda muito que eu estou começando a pensar eu não quero ter tanta audácia assim e me atrever mas nessa aproximação acho que o conceito de reverência que é temor e medo que talvez está ligado ao tremor do Kierkegaard tenha alguma conexão quando eles falam Leandro desculpa deixa eu falar não não eu ia só falar da fé judaica que colocaram aqui nos comentários a fé no judaísmo é o que a gente falou não é uma fé tanto que eu recomendo a gente recomenda um livro falando de judaísmo que foi um livro que a gente estudou no antigo núcleo de estudos em mística e santidade que era o grupo de estudos que a gente fazia a parte quando éramos aí falo Luiz Cris eu fazendo doutorado e no departamento de ciência da religião cupom dé e a gente estudou um ano o livro How Judaism Became a Religion como o judaísmo se tornou uma religião de uma pesquisadora de Princeton chamada Leora Batnitsky e esse livro eu acho que ele pode esclarecer muitas das questões assim porque a Leora fala logo na introdução e acho que é uma coisa muito importante que o judaísmo não é o judaísmo religião o judaísmo pode ser e sempre foi muito mais do que isso uma nacionalidade uma cultura uma identidade olha o livro que o Luiz está colocando gente o Luiz Bueno olha lá How Judaism Became a Religion o Luiz está colocando aqui na tela para vocês e aí e aí ele fala assim o judaísmo ela fala assim o judaísmo não tem fé o judaísmo tem lei e é muito interessante essa análise que ela faz disso tudo quer dizer o judaísmo está posto e como o Heschel diz quer dizer a memória é a fé a fé é tudo que você que passou e que trouxe a gente até aqui é bem diferente dessas outras questões muito bom acho que o nosso tempo acabou né André é só sugerir que todos fiquem atentos às redes porque logo mais a gente vai ter esse livro vamos divulgar pelas redes do Labô e quem sabe não tem mais um encontro Cris e André para o lançamento quem sabe faremos 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 talvez uma coisa um clube do livro quem sabe do Heschel alguma coisa assim temos várias ideias alguém perguntou da data de lançamento assim otimismo setembro outubro otimismo otimismo do Adrian que o Rabino da Shalom que o Adrian não está aqui setembro realisticamente outubro eu acho mas esse semestre com certeza esse semestre certo obrigada gente isso aí até semana que vem com o professor Leandro Baxega falando de Aisdeia Berlin um beijo gente obrigada Cris tchau gente obrigado obrigada André obrigada a todos um beijo tchau 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 tchau